E aí, amigo churrasqueiro! Seja bem-vindo ao nosso canal! Olha só, estamos aqui na sétima edição do Churrascada! Bora lá que já está começando, é um cheiro gostoso de carne, velho! O que você está fazendo aqui no Churrascada? Mas hoje nós estamos aprontando aí, rapaz, vamos queimar um caminhão de lenha, estamos fazendo a costela, um varal de costelas! Cara, que bacana, meu! E está bem bacana, olha lá! Vamos lá, vamos lá ver de pertinho! É varal mesmo, Jefferson! Mantenha uma coisa mais pendurada aqui, um negócio mais no varal! Certo! 310kg e estamos aí, até 7 horas da noite, vamos soltando essa costelinha aí! Cara, que show! Muita gente boa! Estamos em, se eu não me engano, acho que estamos em 26 ou 27 chefes aqui fazendo! Opa, olha isso! Cada um fazendo uma coisa legal, diferente! Nosso varal, aquele estilo barbacoa, churrascaria! Opa! Qualidade acima de tudo! Show! Estamos mandando ver aí! Jefferson, como é que você faz a tua costela? Minha costela é aquela tradicional, com muita paciência! Amor? Amor, paciência! Paciência acima de tudo, não adianta! A costela é de 6 horas ou de hora para cima, então você sabe! Anoteado! Vamos ver! Hum! Hum! Bom! A bacia! Muito bom! É isso aí, galera! É isso aí! Bem-vindos à churrascada! Olha isso aqui, mano! Olha só! Tá ficando lotadaço o espaço aqui, os amigos estão todos aí! Quem quer que você tá fazendo, Diego? Tá fazendo porco VSA, assado inteiro no fogo de chão, glaciado com cachaça! É o suíno VSA, que é um tipo de material genético que nós desenvolvemos junto com a Ibrapa! Especialmente para carne! Especialmente para marmoreio, para degustações, alta gastronomia! Nossa! Olha isso! É um bicho muito diferenciado! Já tem alguma coisa pronta aí? A gente pode tirar uma lasquinha! Ah! Demorou! Nós vamos benzer o suíno! O Diego vai tirar para a gente! Vem cá, menino! Aqui o tempero, que bacana! Que que é isso aqui, Diego? Então, isso aí é a marinada de cachaça com os outros segredinhos! Olha só! Tem cachaça aqui mesmo? Tem cachaça aqui? Vamos ver se tem mesmo? Cara, que gostoso! Diego, vai lá! Ó! Nossa, tá desmanchando! Diego, você já provou isso aqui, velho? Tô provando isso aí já faz algumas horas! Hummm! Faz quanto tempo passando aí? Hummm! 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 É verdade! E aí, a gente começou com uma ideia pequena! E logo de cara! Já cresceu bastante! Porque o brasileiro é apaixonado por churrasco! Como! Nós somos! Churrasco! Cerveja gelada! Família, amigos! E aí começou! E aí o pessoal vem comprando ideia! Se engajando! E a coisa tá acontecendo! E tamo ai! É a sétima churrascada e tem o segundo ano Segundo ano completo, agora a gente faz dois anos da primeira churrascada Maravilha, parabéns Obrigado você por estar nos recebendo E eu vou provar essa carne Vamos lá Se tiver ruim não vai falar, pelo amor de Deus Lógico que eu falo Hummm Bom? Muito bom Aê, que maravilha Que bom Maravilha Valeu Obrigado Muito obrigado pela presença aí, divirtam-se Olha aqui que nós achamos aqui no churrascada Uma maneira diferente de fazer churrasco grego Nós estamos aqui com o Ideu e com o turco que veio lá das Arábias O que você está fazendo? É uma receita que é particularmente do Istambul Istambul E eles cortam, eles fazem com o carneiro inteiro Cortam em partes e colocam aqui na brasa Caramba, é carneiro então? Normalmente, dois dias para marinar Nós marinaríamos com o leite, salto e salto E depois, uma vez que acertamos a barbeque, já está lá Que bacana, velho Hummm Bom Muito bom Hummm Eu vim aqui para compartilhar com todos Japones, brasileiros, italiano, alemães Pois é Para compartilhar com todo mundo Com todo mundo, que bacana Seja bem-vindo ao nosso Brasil Eu sou o Panhota, da BBQTUR Nós somos especialistas em churrasco americano E hoje aqui na churrascada a gente tem a honra, o prazer e a glória de trabalhar junto com a rainha do brisket do Texas, a Jess Pryles Olha que bacana Então assim, para a gente, quando a gente recebeu o convite, foi assim... Juro, eu fico arrepiado só de falar Cara, parabéns Muito legal para a gente participar Que bacana E participar com a grande estrela da festa Poxa vida, vamos... Dividir a estação com ela Nossa, que coisa linda Vamos conhecê-la? Muito prazer, Almiro Churrasqueadas He's a... TV show, Vitor Oh, hi Conta pra gente, como que você conseguiu encontrar essas estrelas aqui? Sim Sim Ele tem o Hardcore Carnivore Seasoning Sim E... Porque do Instagram E eles me convidaram para vir e comer E ela fabrica o Hardcore Carnivore, que é o ruby, que é o... é o tempero preto que a gente tá usando hoje na carne Cara, a gente... Muito obrigado Ah, é um prazer Ok Enjoy Salute Tortilha Tortilha pioneiros de cortes especiais do brasil você herdou o talento dele como é que aqui que você está fazendo pra gente é um talento assim eu acho que cada um é cada um né eu posso garantir pra todo mundo que está nos assistindo agora que eu aprendi muito com ele que bacana legado nunca vai acabar vou mostrar pra gente que você está fazendo vamos lá a gente está fazendo fraldinha com palmito pupunha e molho de azeite com alho alecrim e pimenta dedo de moça a fraldinha em si é uma carne saborosíssima uma carne que não era muito difundida aqui no brasil as pessoas não tinham muito esse hábito e foi meu pai marcos bassi e o peixe tem pra gente provar? claro! cheirosa gente olha isso que a tati bassi está fazendo hummm bom! muito bom! hummm espetáculo! está servindo um foie gras de vaguio aqui da onde você tirou essa ideia e por que desse gado tão caro desse jeito? então na verdade como o vaguio ele é alimentado da bifurpação ele é alimentado com milho que é a alimentação do ganso mesmo eu vi um resultado muito parecido com foie gras obviamente a gente não força o animal a comer mas como ele é confinado ele tem essa alimentação e ele é um animal de 650 a 720 quilos ele dá esse resultado de foie gras mesmo Renata que lindo! você vai gostar! foi você que fez? exatamente! olha só gente que espetáculo! vaguio! vaguio! aquele gado japonês? sabe aquele que a picanha custa quase 500 reais o quilo? esse aqui foi a grasa dele! vamos ver se ficou bom? vamos ver? derrete! derrete! hummm bom! muito bom! hummm espetáculo! o que que você está fazendo? é um rib roast é ficamos com o trafilé dos ossos e é roast que é feito na churrasqueira que bacana roberto! e é uma carne do debete é quase um dry age certo! que nós vamos oferecer com feijão branco feijão branco alucheleto que é com salvo e tomate e vou fazer um figaro também figaro de galinha o que que você está fazendo aqui pra gente hoje? estou fazendo barriado barriado? o que é barriado? eu conheço um barriado lá no paraná é então lá de morretes é aquele sugo lá é classicão feito na panela de barro uma carne com cebola e aí enterra ela no braseiro cobre com terra e deixa aquilo cozinhando noite à noite até a carne desfiar sozinha e virar aquele... ah! imagina! o que que eu faço? eu incremento ela, eu estou fazendo com o porco na verdade construindo? é, com sobrepalheta e é só que eu faço camadas de vegetais isso é bacon, cebola, tomate, eu defumei os tomatizantes também aí vem carne, bacon, vegetais, carne, cobre e agora eu vou deixar no forno aí umas 4 horas até a carne desfiar sozinha esse é um bicho que a gente chama de pit, que é um defumador eu queimo a linha ali na caixa térmica e essa fumaça entra por aqui e defuma, olha como muda a cor da carne incrível, incrível, e o aroma gostoso com aquele gostinho de defumado, exatamente diz que você tem uma tatuagem de porca no braço eu duas duas eu vei isso cara, olha só, não é que tem mesmo, véi? eu sou o Tatar, sou o proprietário da hamburgueria Cadillac Burger, aqui na Moca mesmo na Moca, que bacana e hoje está apresentando o brisket, o peito do boi defumado 15 horas no pit caramba, que show é, e o baked bean, e o feijão adocicado também cara, que show, véi, que lindo tem bastante carne aqui pra gente provar hoje, hein como é que é teu nome? Fernando ó, o Fernando está aqui nos apresentando a churrasqueada do Tatar peito bovino ok e a costelinha suína será que está bacana isso aqui? esse aqui é o brisket, nossa, está macio o Fernando cara, olha isso, véi feijãozinho doce aqui, ó hum, bom muito bom, hum hum, valeu Fernando estamos fazendo um assado de tira, com uma pasta de berinjela, batatinha temperada, com um pouco de chimichurri e finalizando no sal e quem que é esse garoto que está fazendo? é o nosso grande chefe, o Juan Juan Argentino Argentino oh, que bacana, muito prazer o Juan, nós já conversamos há pouco sim só que a gente não experimentou pra ver se realmente você sabe fazer a ver vamos descobrir a ver, a ver a ver hum, bom muito bom hum tá bom? ótimo obrigado que delícia pronto 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 não pode eu